Eu acho que a gente vai ver uma escalada com uma possibilidade real de um confronto direto entre Israel e o Irã. Por que eu acho isso? Durante quase 11 meses, o Irã e o Hezbollah fizeram de tudo para que a situação se mantivesse da maneira como ela estava. E Israel não tinha interesse em escalar porque estava plenamente envolvido com a guerra na faixa de Gaza. No momento que a guerra na faixa de Gaza arrefeceu, Israel precisa de menos tropas e a pressão em cima do governo pelo retorno dos reféns aumenta, o Netanyahu precisa dar uma outra resposta para a população. E essa resposta, que ele aparentemente optou por dar, é possibilitar o retorno dos moradores do norte às suas casas. E para isso, sem que ele fizesse um cessar-fogo em Gaza, ele tinha que apostar na escalada com o Hezbollah. Só que Israel não subiu dois, três, quatro degraus na escalada. Israel mudou as regras do jogo, começando pelo caso da explosão dos Pagers e depois indo até as últimas consequências com bombardeios. A gente não tinha conhecimento com o número de mortos, com a intensidade, com a aniquilação de todo o primeiro escalão da liderança do Hezbollah. O próprio Hezbollah ficou perplexo em relação a isso. Não se protegeram, não tomaram os cuidados básicos para evitar as mortes de seus líderes. E tomaram um golpe que a gente está vendo que eles não estão conseguindo reagir à altura. E o Irã interviu nisso, nesse momento, e eu acho que eles morderam a isca, na verdade, do Netanyahu, que era uma isca para aumentar a tensão para trazer os Estados Unidos para o lado de Israel de maneira direta. E eu só espero, nesse momento, pelo aumento da escalada. Eu acho que quando o Irã fez esse disparo de mísseis, das duas uma, ou eles foram ingênuos, como foi a liderança do Hezbollah, e não acreditam que Israel vai responder com uma intensidade ainda desconhecida antes do ataque dos Pagers, ou eles estão esperando justamente por essa resposta de Israel nesse nível, ou maior, e isso só pode desencadear em uma guerra regional que envolve Israel e Irã. Isso é uma participação dos Estados Unidos. Ela parece ser muito clara. Eles respaldaram Israel como uma possível, uma provável, iminente retaliação israelense. A participação da Rússia ainda é um pouco nebulosa, porque, como você mesmo disse, a Rússia está envolvida em outro confronto, e o poderio econômico da Rússia não é semelhante ao dos Estados Unidos. Então, segurar duas guerras do ponto de vista armamentíssimo é talvez razoável. Do ponto de vista econômico, é um pouco mais complicado.